Salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, meus amigos, viu aí o que acontece quando você é efetivo, você marca nas chances que você cria, quando o seu time é intenso, quando você controla o jogo, quando os jogadores performam. Deixa eu acender aqui, meu charuto. Eu quero saber aonde vai estar o bonde. Sabe aquele bonde? O bonde da galerinha taca o dedo e cu de técnico. É o bonde. É o bonde da galerinha taca o dedo e cu de técnico. Porque o time joga mal, os pernas de pau finalizam errado, os caras não jogam bem, culpa do treinador. E hoje, a atuação do Bayern de Munique de hoje. O Bayern de Munique controlou o jogo. Cara, pra mim foi a melhor atuação do Bayern de Munique no ano. 4x0 contra um bom time, apesar da péssima fase do Leverkusen. Contra um bom time, do meio pra frente principalmente, controlando o jogo. Cara, até os 68 minutos o Leverkusen praticamente não sabia o que era atacar. O jeito que o Bayern de Munique controlou o jogo hoje. E aí? O mesmo crédito, as mesmas críticas que vocês dão pros Nalgues, mano. Vocês vão dar crédito hoje também? Ou só vale pra tacar o dedo no cu dele quando o time joga mal? O Bayern de Munique fez três coisas hoje. Ele foi intenso, ele foi coletivo e ele foi efetivo. Quando esse time aí, com esses jogadores, essas três coisas, no dia do jogo, esquece. Muito difícil perder. Muito difícil empatar. Efetivo. Primeiro tempo. Quatro chutes no gol. Três foram gols. Coletivo. O time jogou muito bem. Tirando o Mané no primeiro tempo, acho que gostei de todo mundo. O Mané, apesar do gol, não gostei muito da partida dele. Terceiro, intenso. Olha o time do Bayern de Munique. O Bayern de Munique entrou com atitude. Atitude. Desde o primeiro minuto, querendo colocar o pé no pescoço do Leverkusen. E o Bayern de Munique fez o que eu tanto falo aqui. Meu amigo, tá no futebol, tá? No futebol. Tá morrendo na sombra? Puxa pro sol, amigão. Puxa pro sol. E foi isso. Clean. Foi um jogo clean do Bayern de Munique. Jogo limpo. 4x0. Três pontos. Vai pegar o Victoria Pilsen agora no final de semana, na Champions League. Dentro de casa. Tudo pra vencer. Dá confiança pra chegar tinino contra o Borussia Dortmund. Até contra o Pilsen dá pra dar uma minutagem pra galera, né? Vamos falar do jogo. O Bayern de Munique veio no 4-2-3-1 mesmo, né? O time até, talvez a grande variação foi o Muziala e o Sané trocando muito de posições, né? Às vezes o Muziala é pra direita, o Mané é pro meio, o Sané no caso. E outra coisa, o Sané, por que não joga todo jogo assim? É o que eu reclamo dele. Ele é bom jogador, só que ele pode performar... Olha que me olha na câmera. Ele pode performar aqui. Só que ele performa aqui todo jogo. Aí de vez em quando ele performa aqui. Se ele jogar todo jogo assim, cara, ele é titular absoluto. Porque ele foi muito bom. E o Muziala... Muziala é sacanagem. Cara, você olha pro Muziala, você acha que ele tem 28, 27 anos. Mano... O Muziala, cara, ele me lembra... Eu não gosto muito de comparação. Mas o jogador que talvez mais se aproxima da época que eu via o Modric bem novinho é o Muziala. Desculpa fazer essa comparação. Desculpa jogar essa verdade na sua cara. Mas pra mim é isso. Aos dois minutos, o Kimmich dá um passe pro Muziala. O Muziala dá um drible de corpo ali no baque. Toca pra dentro. Nessa variação de troca de locais ali, né? O Muziala foi pra direita, tocou pra dentro. O Sané fez 1x0. Como eu falei, o Bayern de Munique nesse 4-2-3-1 mesmo. O Davis foi bem tímido, subindo. Até você vir que era um 4-2-3-1. Até que o Pavard subia muito. Bela partida do Pavard, né? O Pavard é aquela coisa... Ele como defensor, ele é um jogador bom. Como lateral, ele é um lateral ok. Se você considerar o vai e volta do lateral, né? Mas hoje ele fez uma boa partida. Quem eu gostei muito da partida hoje foi do Pamecano. Acho que o Pamecano hoje foi um cara bem impactante, né? Com lançamentos, tocando de bola ali e tal. Tem outro ponto tático desse Bayern de Munique que já já vou falar, né? O Bayern Leverkusen também no 4-2-3-1, né? E tipo... Aí aos 17 minutos, um belo lançamento do Pamecano, né? O Muziala escora. O Thomas Miller devolve pra ele. E o Muziala, com um leve desvio ali, fez 2x0 pro Bayern, né? Uma coisa que me chamou muita atenção nesse jogo, já vinha acontecendo, mas nesse jogo foi potencializado, foi o entrosamento Kimmich-Sabitze. Como eles jogam muito perto um do outro. No segundo tempo, quando entra o Goretzka, já muda a dinâmica. O Goretzka vai pro ataque, o Kimmich fica, né? Pra ser um primeiro volante, mais raiz ali da função. Cara, se puder ver o jogo, rever o jogo, o Verde é o Sabitze com o Kimmich. Deixa eu até ver aqui o mapa de calor dos dois. Olha aí, ó. Como até se parece, ó. Ó, o Kimmich ocupa mais um pouco de espaço aqui, ó. Ó, o Sabitze vem aqui de primeiro volante, ó. O Kimmich também, ó. Você vê que não é muito desregulado um do outro. O Kimmich, obviamente, é o cara que ocupa mais espaço. Mas você vê que... Ó, você vê que é um cara... Peraí, deixa eu só... Peraí aqui. Ó, você vê o Sané, ó, caindo por dentro, ó. Pela direita, o Museala Central, mas também trocando aqui pela direita, ó. Mas você vê que esses dois caras, eles ditaram o ritmo do meio campo hoje. O meio campo tinha dono... Mega dono... Dono com nome e sobrenome era Joshua Kimmich ao Marcel Sabitze. Donos do meio campo. Controlaram o jogo muito bem. Num time muito entrosado. O Bayern jogava bem. Martelava. Não agredia tanto, né, de finalizar dentro do gol. Mas a movimentação é interessante. O time que se movimentava muito. Muita intensidade do jogo. Controlava a bola. O Leverkusen não conseguia sair. O Leverkusen teve, cara... Até que você vê, oito finalizações. Eu não lembro essa finalização, velho. De verdade, não lembro. Foi tipo assim, uns lances pra fora. Mas o Leverkusen criar a jogada. Pegar a bola. Trabalhar a bola. O Leverkusen não conseguia. O Bayern de Munique controlava o jogo de uma forma muito legal. E como eu falei da intensidade. O Bayern de Munique entrou no jogo na pegada. Intensidade. De botar realmente o pé no pescoço do Leverkusen. Controlar o jogo. O primeiro chute tá aqui. O primeiro chute no gol do Leverkusen. Foi aos 33 minutos do primeiro tempo. O chute do Diaby. E aos 38, o desarme do Pavard. Muziala. Toca. Mané. 3x0. Muziala. Duas assistências e um gol. Primeiro tempo muito bom do Maia. Domínio do começo ao fim. Controlando o jogo. Sob explorar esses gaps defensivos. O Bakke. O lateral esquerdo do Leverkusen. Muito mal defensivamente. Ele tá mal. A fase do Bakke é terrível. Ele já não é um jogador muito bom. Aí você... Com essa fase ruim. Aí que fica o negócio ruim. O Radek também. O goleiro também. Entregando tudo. Né? Aí algumas coisas do time do Leverkusen. Esse negócio do free pong. De ponta direito. Não dá muito certo. Coloca o Rousek lá, velho. E bota ele de lateral. E bota. Faz uma cobertura. Bota o Andrit. Pra cobrir as costas dele. Não dá muito certo. O Diaby. A bola não chegou pra ele. O Odói. Correu atrás dos jogadores do Baia. Cara. Não foi um jogo muito legal pro Leverkusen. O encaixe hoje. Eles deram um azar. Eles deram um azar. De pegar um Baia de Munique muito afim. O grande azar do Leverkusen foi esse. Pegou um Baia de Munique muito afim. De realmente destruir os caras. Segundo tempo. Ele coloca aqui o... O Rinkapiei e o Arangues. No lugar do free pong e do back. O Arangues vem pra ser meio campista. Traz o Odói pra ponta esquerda. E joga o Diaby lá pra ponta direita. Mas o Baia de Munique voltou na mesma pegada. Controlando muito o jogo. O Leverkusen mal conseguia sair. Ali depois dos 68 minutos. Que o Leverkusen até tentava. Teve uma boa defesa do Ney ali. Talvez a melhor chance do Leverkusen no jogo. Numa bola do Diaby. Né? E o Baia controlou o jogo. O Baia controlou o jogo. Aí depois entrou o Goretz. O Gnabry. Aí aos 83 minutos. O Radek. Pra completar a noite. Deu um presente. Pro Thomas Miller. Ô Thomas Miller. Muito obrigado. Vou fazer o meu segundo gol. Na temporada 4x0. O Baia de Munique. E... E cara. 4x0 pro Baia de Munique. E o jogo muito controlado. E é isso cara. Efetivo. Intenso. E coletivo. O time performou. Hoje os caras performaram. Hoje os caras jogaram bem. Quando isso acontece. Fica muito mais fácil. Muito. Muito mais fácil. Então é isso. O Baia de Munique ganha. Pega agora o Victor Apilsen. Deve ganhar do Victor Apilsen. Aí tem o clássico contra o Borussia Dortmund. E aí sim. Vai dar pra ver. Como é que o Sibai de Munique vai ser contender na Bundesliga. E como é que talvez. Como esse time pode se comportar na Champions League. Tamo junto. É nóis. Valeu. Falou.